Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos completar as letrinhas iniciais de cada desenho Então já peguem o lápis de cor para vocês colorirem E o lápis de escrever com uma borracha para vocês fazerem a atividade Todos prontos? Então vamos começar Nossas vogais são a A É I O U Nós temos 5 vogais Vamos descobrir qual delas é a primeira letrinha do nome dos desenhos O nosso primeiro desenho é um avião O avião começa com que letra? A Então vamos escrever a letra A Você vai fazer com o lápis de escrever Eu vou usar minha caneta preta para você conseguir ver Letrinha A lá dentro do quadrinho Sobe, desce e corta no meio A de avião Agora nós temos o esquilo Começa com a letra E Um tracinho Uma, duas, três perninhas Muito bem Agora a letrinha I E de índio É só fazer um tracinho Muito bem Agora temos o urso Com a letrinha U Para baixo, vira e sobe E agora nós temos a ovelha Que tem a letrinha O No começo Muito bem, crianças Está excelente Agora vocês vão tentar fazer a outra fileira Eu não vou falar Daqui a pouco a gente corrige Podem começar Passam aí A primeira letrinha da ilha Do ovo Da estrela Do abacaxi E da uva Vou dar um tempinho para vocês Conseguiram? Então agora você confere Se precisar Você apaga E faz novamente Ok? Não tem problema errar Você tem que tentar E depois você vai entender E vai consertar Vamos lá Ilha Começa com I Se você fez certinho Parabéns Se você precisar Você pode consertar Ovo A letrinha O Estrela Estrela Com a letrinha E Abacaxi A letrinha A Uva Uva Letrinha U Muito bem Agora mais uma vez Eu vou dar um tempinho para vocês Vamos lá A letrinha U A letrinha U Vamos lá. O segundo desenho é o unicórnio. Começa com a letrinha U. Olho. Começa com a letrinha O. E a igreja começa com I. E a árvore começa com A. Excelente, crianças! Estou muito feliz. Vamos pintar os nossos desenhos? Você pode colorir da cor que você quiser. Vocês estão cada dia melhores. E a árvore começa com a letrinha. Está ficando lindo o seu desenho. Continue assim. Está maravilhoso. Está ficando muito, tá? Como você melhorou. Estou muito feliz. Está ficando muito feliz. O seu desenho está ficando tão lindo Estou gostando de ver 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 Quem souber também pode fazer o sobrenome Peça ajuda a um adulto e coloque a data de hoje Um beijo para vocês Tchauzinho Até a próxima atividade Tchau 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 Tchau